Porque a República Tcheca, que eu saiba, tem brasileiros em divisões inferiores, na primeira mesmo, tem alguns, já falei com eles, tem um hoje, por exemplo, no Pilsen, um lá da Boleslava, mas não são muitos caras, e você jogou no Bohemians, né? Sim, sim, no Bohemians. É mais raro ainda, eu nunca vi brasileiro no Bohemians, acho. Não, antes de mim, tinha um brasileiro no Bohemians, que é meu amigo, até o Bernardo, que quando eu cheguei na República Tcheca, né, eu fiz uma amizade rápida com ele, porque ele tinha passado por esse clube, mas realmente, o Bohemians, ele não tem muitos brasileiros, nem muitos estrangeiros, até, se você for olhar o elenco do Bohemians hoje, se eu não me engano, acho que todos eles são tchecos, a maioria é tcheco ali, E eu tive uma experiência lá no Bohemians, foi o meu primeiro clube, onde eu cheguei primeiro, joguei bastante pelo Sub-23 na época, e tive poucas oportunidades, né, na equipe principal do Bohemians, mas foi uma, pra mim, foi uma grande experiência lá, por ter sido a minha primeira na Europa, eu era novo, né, mas me amadureceu bastante, né, e me, como eu falei, eu não falava inglês, não tinha nenhuma experiência de vivência na Europa, E ali, pelo fato que não tinha nenhum brasileiro na minha equipe, porque quando eu cheguei, esse meu amigo Bernardo, que eu falei, ele já tinha saído desse clube, então, quando eu cheguei, não tinha ninguém, e acabou me forçando muito, né, a falar o inglês, ou era isso, ou eu não ia conseguir me comunicar dentro do clube com ninguém, né, então você chega, sai do Brasil novo, né, com uma cultura completamente diferente, uma língua diferente, uma temperatura completamente diferente, pra mim, foi incrível ter que experimentar, porque quando eu cheguei, era logo no inverno, o inverno, né, o inverno no leste europeu muito pesado, tenso, frio demais, pra mim, foi muito complicado no início, mas hoje eu entendo que foi o que eu precisava naquele momento, pra poder me amadurecer e crescer ali no mercado europeu, entendeu?